Música Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Prevido desculpa um pouco pelo nosso atraso. E ao mesmo tempo agradecer a presença de todos aqui nesse momento. Gostaríamos de fazer a composição de mesa, convidando o pároco da Catedral Metropolitana de Aracaju, o padre Peixoto. Obrigado. Convidar a professora mestre Carla Eugênia Santos Nune, diretora pedagógica do COES. Convidar a professora Márcia Verônica Santos Nune, diretora financeira do COES. Convidar o seu Adilson Menezes Nune, diretor de comunicação e marketing do Colégio COES. Aplausos. Aplausos. Está aberta a sessão especial de outorga da Medalha da Ordem do Mérito Parlamentar, Colégio de Estudos Integrados, COES. Entrega de título de cidadania sergipana, diretora-geral do COES e professora Maria Aparecida Santos Nune. Gostaria de solicitar o deputado, hoje a ex-capitão Samuel Cavalho, para conduzir a nossa homenageada aqui à mesa. Aplausos. Sessão reaberta, gostaria de convidar toda em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Aplausos. 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 Fúlgios, prendeu nos céus a pátria nesse instante Seu Senhor, dessa igualdade Conseguimos conquistar seu braço forte Em terceiro, ó infernade Desafio ao nosso peito a própria morte Ó pátria, amante, 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 salve, salve Brasil, tensão, vivência, o maio vive Amor e de esperança a terra desce Sem Deus conosco o céu de sonho e líquido A imagem do cruzeiro ressonce Gigante pela própria natureza Estela, esposa, o mar e o colosso E o teu futuro espelha essa grandeza A terra adorava Entre outras ruas do Brasil, ó pátria amada Meus filhos desse sol é grande Pátria amada, Brasil Amor e de esperança a terra desce Amor e de esperança a terra desce Amor e de esperança a terra desce Em placa amada, Brasil, ó pátria amada, Brasil Amor e de esperança a terra desce 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 Vê se solta a escala, um gentil, a gravar no Brasil. Solucito ao deputado Samuel Cavalho, primeiro secretário nesta sessão, que faça a leitura da decisão do Conselho, que concede a medalha da Ordem Médio Parlamentar, Colégio de Estudos Integrados, e da resolução do título de cidadania sergipana, diretora-geral do COESI, professora Maria Aparecida Santos Nunes. Excelentíssima presente, deputado Guarati Reis, leitura da resolução número 23 de 2022, datada do dia 18 de maio de 2022, que concede título de cidadania sergipana, senhora Maria Aparecida Santos Nunes, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, faça o saber que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou e a mesa promulga a seguinte resolução. Artigo 1º, fica concedido o título de cidadania sergipana, senhora Maria Aparecida Santos Nunes. Artigo 2º, a Assembleia Legislativa deve fazer em sessão especial a entrega do diploma, correspondente ao título de cidadania, concedido na forma do artigo 1º desta resolução. Artigo 3º, esta resolução entre em vigor na data da sua publicação. Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, Palácio Governador João Alves Filho, em Aracaju, 18 de maio de 2022. Deputado Luciano Bispo, presidente. Deputado Jefferson Andrade, primeiro secretário. Deputado Luciano Pimentel, segundo secretário. Iniciativa e autoria do deputado, doutor Samuel Carvalho, cidadania. Decisão do Conselho, referente à concessão da ordem do mérito parlamentar ao Colégio de Orientação e Estudos Integrados, COESI, proposta do deputado doutor Samuel Carvalho. Nos termos do artigo 5º do Decreto Legislativo nº 2, de 1987, de 30 de junho de 1987, com a redação dada pelo Decreto Legislativo nº 3, de 2009, de 17 de junho de 2009, da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, os membros do Conselho da Ordem do Mérito Parlamentar, em sua 191 reunião, decidem por unanimidade aprovar a concessão dessa honraria ao Colégio de Orientação e Estudos Integrados, COESI, conforme proposta do deputado doutor Samuel Carvalho. Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, em Aracaju, 11 de maio de 2021. Deputado Luciano Bispo, presidente, grão-mestre da Ordem. Deputado Jefferson Andrade, primeiro secretário, chanceler da Ordem. Deputado Luciano Pimentel, segundo secretário. Deputado Adailto Martins, Thales de Valmir, deputado Akita Lima, deputado João Marcelo, Irã Barbosa, Antônio Pereira. Decisão por unanimidade. Nesse momento, solicitamos ao deputado Samuel Carvalho, que faça a entrega da medalha da Ordem do Mérito Parlamentar, representante do COESI, a professora Maria Aparecida Santos Nunes. E também o título de cidadania já seja de pana, já que será a mesma que vai receber a homenagem também. A gente fica muito feliz de ver uma instituição de mais de 40 anos, aqui no nosso estado. E uma honraria, maior valor, vamos dizer assim, dentro desta casa, que está sendo concedida a escola. Então, sintam-se orgulhosos de ter, nesse momento, essa tão grande honraria por parte do Poder Legislativo. Fazer entrega. E aí E aí E aí E aí Amém. Agora a nova cidadança de Pana. Amém. Com a palavra o deputado Samuel Cavalho, autor da propositura. Com a palavra o deputado Samuel Cavalho. Com a palavra o deputado Samuel Cavalho. Senhoras e senhores, telespectadores da TV Alesi, imprensa sergipana, servidores da casa. Muito feliz em poder estar aqui nessa tarde, concedendo com certeza uma das maiores honrarias daqui da Assembleia Legislativa, que é o título de cidadania sergipana. E para as instituições com serviços relevantes à nossa sociedade, a medalha de mérito de ordem parlamentar. Como disse bem a deputada Goretti Reis, essas duas honrarias são de excelência aqui do Poder Legislativo e é concedido para pessoas e para entidades que realmente têm serviços relevantes prestados à nossa sociedade. Para mim foi muito difícil fazer esse discurso pela magnitude que a gente percebe que é essa instituição e também bem como a CEO do COESI, que é conhecida na intimidade como Tia Cida. A Sofia disse, olha, Tia Cida é uma bênção, chega lá em casa, minha filhinha. Eu quero começar dividindo esse momento falando primeiro da pessoa da Maria Aparecida para depois falar um pouquinho da instituição em rápidas palavras. Maria Aparecida, para quem não conhece, ela nasceu na cidade de Penedo, estado de Alagoas, em 1944 e reside em Aracaju desde a década de 70. Filha mais velha de Anitta Soares e Leonírio dos Santos, sempre teve um sonho de vencer na vida através da educação. Seus pais eram pessoas humildes, trabalhadoras e honestas. Seus estudos foram custeados pelos seus tios e se deu no Colégio Imaculado da Conceição. Seu espírito empreendedor surgiu desde cedo, pois ao mesmo tempo em que estudava, Maria Aparecida exercia a sua profissão, que era costureira. Ela costurava peças exclusivas e de alto padrão para a sociedade ali em Penedo. Quando concluiu os estudos de educação básica, passou em três concursos públicos, a saber, Empresa Brasileira de Correio e Telégrafos, Banco do Brasil e para a professora da Rede Estadual de Ensino de Alagoas. Maria Aparecida abriu mão, deputada Goretti, dos dois primeiros e teve o seu sonho, era latente e desejava se dedicar à educação sendo professora. Segui sua missão de educar e transformar vidas através da educação. De férias em Aracaju, na casa de sua irmã ela conheceu seu esposo Adilson, em memória, com quem foi casada por 45 anos. Desta união nasceram os filhos, quatro filhos, Carla Eugênia, Márcia Verônica, Adilson Filho e Ulisses. Já casada e residindo em Aracaju, Maria Aparecida foi aprovada no concurso público para ocupar a vaga de professora na nossa rede estadual de ensino aqui em Sergipe, mas o desejo de ter o seu próprio negócio era o que mais motivava a seguir em frente com seus ideais. Incentivada pelo esposo, ela concluiu o curso de pedagogia da faculdade Pio X. Neste período de 12 de fevereiro de 1982, a professora Aparecida fundou a escolinha Do-Re-Mi. Do-Re-Mi, Fa-Sola-Si, Sol-I-Sos. Eu aprendi isso, mas depois esqueci lá. Do-Re-Mi, Fa-Sola-Si, Silassofamirredó. Alguma coisa assim, né? A escolinha Do-Re-Mi. O seu grande sonho. Com muita dedicação e compromisso, a escolinha Do-Re-Mi logo cresceu, e a professora Maria Aparecida sentiu a necessidade de mudar suas instalações e começou a construção de um novo espaço. Foi na década de 1990, onde ocorreu a mudança para o novo prédio situado na rua Oscar Valois Galvão, no conjunto Leite-Neto. A escolinha Do-Re-Mi teve o seu nome mudado para o atual Colégio de Orientação Estudos Integrados Coese, que atualmente dispõe de todos os três níveis de educação básica, ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio. Maria Aparecida tem uma história que une vários pontos de empoderamento feminino, por ser uma mulher negra e de origem humilde. Por causa disso, ela passou por muitos desafios, deputado Goretti. Inclusive, sugiro a essa casa que possa concedê-lo, inclusive, a medalha que Tina Diniz, como uma mulher que representa muito bem a sociedade pela sua história de conduta e de vida aqui na nossa sociedade. Por causa disso, ela passou por muitas humilhações, machismos, racismos, enraizados, infelizmente, na nossa sociedade. Isso, no entanto, não foi o bastante para parar a Maria Aparecida. Isso não foi o bastante para impedir a Maria Aparecida e a sua vontade de crescer, pois era do plano de Deus torná-la um grande exponencial da educação no nosso estado de Sergipe. A professora Maria Aparecida é reconhecida por ser uma mulher empreendedora, visionária, com essência humilde e corajosa, dirige com sabedoria e fé há quatro décadas o coese, ao lado dos seus filhos e de um time de excelência de profissionais comprometidos com a educação. Por sua trajetória dentro do estado de Sergipe, em especial em Aracaju, a Assembleia Legislativa tem a alegria e a honra de conceder o título de cidadania sergipana na ilustríssima professora Maria Aparecida Santos Nunes, conhecida como Tia Sida. A medalha de mérito de ordem parlamentar, ela foi instituída recentemente. Antigamente, o presidente Luciano Bispo entendeu da importância, não somente homenagear pessoas ilustres da sociedade, mas também homenagear instituições, pessoas jurídicas, que tenham serviços relevantes na sociedade, por isso foi instituída e ampliada para pessoas jurídicas. Concessão da Ordem do Mérito Parlamentar Escola Coese. O Coese é uma instituição de ensino particular localizada na cidade de Aracaju, foi fundada pela professora Maria Aparecida Santos Nunes, em 12 de fevereiro de 1982, na rua Francisco Guedes Melo, no Conjunto Leite Neto, com o nome Escolinha do RMI, com apenas, na época, 17 alunos. A instituição do ensino já nasceu grande, pois o sonho de Tia Sida, como é carinhosamente conhecida por seus alunos e funcionários, era de ser um grande exponencial da educação aqui no nosso estado. A Escolinha do RMI transmutou-se e se solidificou como um exemplo de inovação, resultados e comprometimento com a educação em Sergipe. Com o aumento da demanda de alunos, a Escolinha do RMI sentiu necessidade de mudar suas instalações e, em função disso, a professora Maria Aparecida começou a construção de um novo espaço. Os anos foram passando, o número de alunos foram crescendo, os outros níveis de ensino foram sendo ofertados. Na década de 1990, devido ao sucesso de matrículas e a chegada de novos alunos, ocorreu a mudança para o novo prédio. A Escolinha do RMI teve o nome mudado para o atual Coese, que dispõe de todos os três níveis de educação básica, ensino fundamental, ensino infantil, fundamental e médio. A cada ano, uma nova meta é alcançada. Momentos maravilhosos estão sendo marcados na história de vida de cada um dos alunos e profissionais que passam pelo Coese. O Coese tem a missão de educar pessoas para que sejam capazes de analisar, compreender, intervir na realidade, visando o desenvolvimento de ser criativo e ético na formação integral das potencialidades do ser humano. É uma instituição de ensino inovadora, que promove a formação integral do indivíduo, proporcionando conhecimento para a vida. O sucesso educacional foi possível graças à colaboração de pessoas competentes, como a secretária Lúcia de Campos Braga e as professoras Janete Guinice, em memória, Iraci Mazeu, Tecília de Cavalho Melo, Juliane Pereira Leite, Eliane Santos Andrade e Maria Hélia dos Santos. São 40 anos de sonhos, lutas, conquistas e histórias que deixam suas marcas em cada uma das vidas que passam por essa instituição de ensino. Quatro décadas mudando narrativas e impactando vidas. A equipe diretiva do COES é formada pela professora Maria Aparecida Santos Nunes, CEO da instituição, a professora Márcia Verônica Nunes, diretora financeira, a professora Carla Eugênia Nunes, diretora pedagógica e de inovação. Por tais motivos, em reconhecimento à destacada atuação e aos relevantes serviços prestados do nosso Estado, a Assembleia Legislativa de Sergipe concede à ilustre instituição de ensino à ordem de mérito parlamentar, mais que resultados, poder de escolha. Eu costumo dizer que a escola é um pedacinho da nossa casa. Os meus filhos passam mais tempo no COES, deputado Goretti, do que em própria casa, porque é em estudo integral, então de manhã em à tarde, a gente tem mais tempo na escola do que na própria casa. Eu quero agradecer aqui em especial, meus filhos estudam nessa instituição, posso dizer do carinho e quero cumprimentar todos os que fazem parte da família COES, na pessoa da nossa amiga Tânia. Obrigado pelo carinho. Thelma, né? Thelminha, 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 gente fina. Quero agradecer o carinho de todos vocês e dizer que me sinto realizado, enquanto pai de aluno, não como deputado falo isso, mas falo como pai de aluno, reconheço o excelente trabalho que essa instituição, desde a portaria, até todos aqueles que trabalham direto e indiretamente para o sucesso e para o futuro dos nossos alunos. Não tenho dúvidas nenhuma, professora Cida, tia Cida, que eu concluo essa breve exposição com uma frase que eu vi no ABC da formatura da Sofia, agora, um mês e meio atrás. O tema era, não tenho dúvida nenhuma, que vocês vão continuar plantando sonhos e transformando o mundo. Deus abençoe. Aplausos 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 Belíssima homenagem, viu, deputado. Mas agora a gente convida mais nova cidadã sergipana, com grande honra. E eu fico muito feliz, assim, de estar presidindo essa sessão solene na tarde de hoje, como mulher, e homenagear uma instituição e uma mulher que está empreendendo, está fazendo a diferença. E fico mais feliz ainda que eu vi que a maioria das suas diretoras são mulheres. Parabéns. Parabéns. Parabéns mesmo. Mulheres valorizando as mulheres. Então a gente convida agora a professora Maria Aparecida Santos para fazer o seu discurso. Excelentíssima senhora deputada Goretti Reis, presidente da mesa nesta sessão. Parabéns, presidente da Catedral Metropolitana, padre Peixoto. Excelentíssimo senhor deputado, doutor Samuel, autor da propositura. Professora Márcia Verônica Santos Nunes Amassoca. Senhor diretor de comunicação e marketing do Coésia, Dilson Filho. Senhor diretor da Rádio Cultura de Sergipe, padre Marcelo Conceição. Senhores diretores, professores, servidores e alunos do Coésia. Estar nesta casa do povo onde a cidadania é defendida e direitos privilegiados é motivo de orgulho para mim, professora, gestora, empreendedora, mulher de origem humilde, que sempre lutou para alcançar seus objetivos diante de todo e qualquer desafio. Sempre vi minha trajetória profissional como missão, fruto das inspirações que os estudos me trouxeram e movida por um sonho, o de transformar pessoas para que elas protagonizassem um mundo melhor. Eu sempre acreditei na educação como o meio mais eficaz. Por isso, minha trajetória de vida se confunde com a existência de um sonho realizado que se renova há 40 anos. Colégio Coésia, Colégio de Orientação e Estudos Integrados. O Coésia nasceu em 1982 como Escolinha do Rémi, com 17 crianças e hoje conta com o legado de 1.500 estudantes atendendo do maternal ao ensino médio, de forma inovadora e comprometida com uma educação de qualidade, formando cidadãos com protagonismo para o mundo. Nesses 40 anos à frente, na gestão do Coésia, sinto-me com o mesmo vigor e espírito empreendedor de anos atrás, quando iniciei, quando deixei minha terra, Penedo, Alagoas, com um sonho em mente, com poucos recursos, mas com uma fé imensa e muita perseverança. Não foi nada fácil. Por muitas vezes, estive diante de obstáculos imensos, sendo desafiada constantemente, mas o meu amor pela educação sempre foi maior do que as barreiras enfrentadas. Meu desejo de ver crianças e jovens como cidadãos de bem, formando integralmente para os desafios do mundo sempre foi maior, assim como minha fé em Deus, que sempre esteve comigo nessa trajetória. Acredito que possamos ser missionários através da educação, transformando vidas. Esse é o meu grande prazer e minha maior conquista, o de fazer o bem à comunidade e ser reconhecida pelo trabalho realizado através da educação. Por isso, hoje, quero somente agradecer. Meu coração se enche de gratidão por todos que sonharam comigo, que me ajudaram no decorrer de todos esses anos da educação, não é, professora Dayuto? E me fizeram ser mulher empreendedora e realizar hoje este sonho de mais uma conquista. Agradeço aquela que foi, durante sua vida, meu exemplo, que me ensinou a nunca desistir e a sempre persistir, a ser digna e honesta com meus propósitos, a ter fé diante das provações e a confiar sempre em Deus, acima de tudo. Ela foi minha grande incentivadora. Sempre dizia que a maior riqueza que daria aos filhos seria a educação. E eu soube aproveitar. A memória da minha mãe, senhora Anitta Soares dos Santos, dedico-me a este título. Minha profunda gratidão, Aracajú, que amo de paixão, cidade que tão carinhosamente me recebeu de braços abertos. Logo assim que me casei, já como funcionária pública de Alagoas, passei em um concurso público e consegui vir para a terra dos cajueiros, os papagaios, assumindo uma colocação no Estado. Tive o privilégio de ficar à disposição de uma escola do DENAC. Na época, eu fui privilegiada mesmo. Eu recebia duas remunerações, graças a Deus. E isso me deixou muito feliz. Sergipe acolheu a mim, a minha família e a meu sonho. O Coese é sergipano. Eu amo este Estado. Amo este lugar. Muito obrigada, Sergipe. Agradeço a minha família, meu esteio, meu porto seguro, que ao meu lado esteve em toda a minha trajetória, principalmente minhas filhas, Carla Eugênia e Márcia Verônica. Peças fundamentais em meu trabalho e que comigo compartilham a gestão do Coese. A meus filhos queridos, a Dilsinho e Ulisses. Família que tanto amo, construída junto ao meu marido, a Dilsson, que durante toda a sua vida me deu apoio e acreditou em mim. O meu muito obrigado. Quero agradecer também a muitas pessoas especiais, algumas delas aqui presentes, a quem tive a oportunidade de convidar para participar de mais deste importante momento da minha vida. agradecer a tantas outras as quais eu não pude entrar em contato para ver, mas que estão presentes em minha trajetória de vida e em meu coração, a quem sou sempre grata, a exemplo do Cônigo Carvalho, que aprovou o processo de abertura para o funcionamento da Escolinha do Remy e o professor Manuelzinho do Colégio Dinâmico, que tanto colaboraram comigo no Conselho de Educação, valorizando o meu trabalho. A todos vocês, a minha gratidão. Gratidão mesmo. Agradeço aos meus colaboradores, amigos, funcionários, pais, estudantes, que comigo estiveram e estão nessa missão que assumi na educação. Minha enorme gratidão ao deputado doutor Samuel Carvalho pela indicação que me trouxe a esta casa tão importante para a história política do Estado e pelo carinho que me tem dado. Agradeço a todos os senhores e senhoras que formam esta Assembleia, que trata dos interesses do povo e representa a mim e a todo o povo sergipano. Recebam todos que acompanham a minha gratidão. Encerro minha fala emocionada e feliz pelo título que recebi. Continuo sonhando e declarando-me apaixonada pela educação. Apaixonada mesmo pelo que eu faço. Transformar vidas através da educação. Deixo com vocês os versos do maravilhoso educador Rubem Alves. Todo conhecimento começa com um sonho. O sonho nada mais é que aventura pelo mar desconhecido em busca da terra sonhada. Mas sonhar é coisa que não se ensina. Brota das profundezas do corpo como a alegria brota das profundezas da terra. Como mestre, só posso, então, lhe dizer uma coisa. Contem-me os seus sonhos para que sonhemos juntos. Rubem Alves. O meu muito obrigado a todos. Aplausos. 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 de hoje, não só ela como cidadã sergipana, mas também a instituição de ensino, o COESI. Ao doutor Samuel, autor da propositura, parabéns pela escolha. Ao padre Peixoto, o pároco da Catedral aqui metropolitana de Aracaju. A professora mestre Carla Eugênia Santos Nune, diretora pedagógica do COESI. A Márcia Verônica Santos Nune, diretora financeira do COESI. O diretor de comunicação e marca do COESI, Adilson Menezes Nunes. Diretor de rádio e cultura, padre Marcelo. Grande honra recebê-lo também aqui. Padre Marcelo é meu mentor espiritual, vou muito na paróquia lá no Orlando, e a gente sabe o quanto é importante participar. Continue, Deus te abençoando cada vez mais para poder realmente fazer esse seu papel de evangelizar a nossa sociedade. Os diretores, professores, servidores e alunos aqui do COESI presente. Os familiares e amigos aqui da homenageada a todos que estão aqui, que estão assistindo através da TV Alesi. É uma grande honra para essa casa recebê-los. E sintam-se todos abraçados pelos deputados que não puderam estar aqui presentes na tarde de hoje, por seus outros compromissos. Mas aqui representado principalmente pelo autor da propositura e por mim presidindo essa sessão, para mim foi uma grande honra, como já disse anteriormente. Eu acho que é importante a gente ver os destaques, as histórias e principalmente o empreendedorismo que a gente vê partindo de mulheres também. Como ela mesma diz, uma mulher negra, humilde e que venceu, que lutou e que nada é impossível, quando a pessoa tem determinação e objetivos. Então, parabéns a todos. Continue fazendo esse trabalho belíssimo aí nessa instituição de ensino. E declaro encerrada a presente sessão. Quer falar mais alguma coisa? Vai convidar? Eu só quero agradecer mais uma vez. É muito orgulho de estar nesta casa. O microfone de lá. De dar mais para ela fazer as considerações dela e a gente encerrar a presente solenidade. Mais uma vez, agradecer a todos aqui presentes, professores nossos, ex-professores, o nosso assessor jurídico do Coésia há 20 anos, doutor Rui Eloy, o meu genro, doutor Saudalino, o nosso contador, Jorge, o meu genro Anderson, ao professor Henrique, grande figura espiritual no nosso colégio, ao senhor Ivo, o senhor Ivo como evangélico, e o padre Peixoto como um guia espiritual católico. Nós, do Colégio Coésia, gostamos muito, somos católicos, mas respeitamos todos os segmentos, desde quando o fim seja, o objetivo seja alcançar a graça divina, Deus. A professora Dineide, fundadora do ensino médio. Levanta um pouquinho, professora. Professora Dineide, grande figura. Grande professora de redação. A tia Lu, tia Lu, levanta a tia Lu. Estou quebrando o protopólio, não é? Estou quebrando o protopólio. A tia Lu foi a nossa grande mestra de português, professora portuguesa, ainda hoje os nossos alunos. Cadê a tia Lu? Doutor Wesley, Dalila, olha, Anderson e Dalila foram meus, olha, esse casal aí, estudaram no Coésia até saírem para a universidade. Namoraram, casaram, fui madrinha de casamento deles. O motorista nosso lá, o senhor Ednaldo, Léa, Diego, Gués, a família Gués. Muito obrigada a todos e desculpem se não falei o nome de todos. Mas estou muito feliz que vocês compartilharam este momento comigo. E muito grata, muito grata mesmo a toda essa assembleia, a todos que compõem esta casa. Mais uma vez eu quero deixar aqui a minha gratidão. Como eles recebem com muito carinho a gente e nos deixam assim à vontade. Eu nem choro, hein? Está bem que você se sentiu em casa. Eu só choro, me senti em casa. Com a delicadeza dessas bolsas. Só eu ia falar em cima, um pouquinho. Bom, cerimonial muito bom. Quero agradecer o nosso mestre de cerimônia, que é o Hudson. Que nos acompanha sempre. E a todos. A Deus primeiramente, que nos ajuda, que nos enche de sabedoria. Que nos protege, que nos livra de todos os males. Oh, Deus salva o nosso país. Salva esta casa. Então, comunico que após o termo desta sessão, a professora Maria Aparecida Santos receberá os cumprimentos aqui ao lado, no hall, onde ela vai oferecer um coquetel a todos que aqui estão. E com a execução do hino de Sergipe, declaramos encerrada a presente sessão. E com a execução do hino de Sergipe, declaramos encerrada a presente sessão. E com a execução do hino de Sergipe, declaramos encerrada a presente sessão. Abertura Abertura A CIDADE NO BRASIL